O Amazonas com a margem do Icarapé Botei a nega na jogada Da rebasta o trabalho E assim A de calo é lagado, meu velho A de calo é lagado, meu velho Olha só, meu Deus A de calo é lagado, meu velho A de calo é lagado O dinheiro que é porra eu não tenho Muito, bastante a pé Já deixei ela dormindo Ao lado de um chico até E assim A de calo é lagado, meu velho A de calo é lagado, meu velho Eu disse que a de calo é lagado A de calo é lagado, meu velho A de calo é lagado, meu velho Comei um banho de saboço Comei um banho de saboço E pendurei no pescoço Uma friga de guiné Ou de guiné Só pra ver se me livrava Do mal que me torna o fraco O olho grande de uma mulher Se liga, seu Zé Comprou até o pé de coelho Se liga, seu Zé Comprou até o pé de coelho Se liga, seu Zé Comprou até o pé Pois é Eu te estudo direitinho Fui até no barbatim Mas aí saiu na cano Eu vou dar a calo A de calo é lagado, meu velho